Abertura Abertura Stan Adam Tom Stan O que é isso? 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 ADIE! O que é isso? ADIE! O que é isso? O que é isso? Olha só a história ADIE! Olha, olha, olha Olha, olha-da Estou miassado Estou com a minha jogada Estou com a minha jogada Estou About a walla Oh mein God Estou esta Estou esta Estou esta Estou em você Estou esta Estou esta Estou esta Estou esta Estou esta Estou esta A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL